Se você não se converter, então será destruído. Jovem tolo, só agora, perto do fim, entenderá. Suas débeis habilidades não podem competir com o poder do lado sombrio. Vai pagar o preço da sua falta de visão. Vai, por favor! Agora, jovem Skywalker, vai morrer. Aaaaah! Aaaaaah! Não! A CIDADE NO BRASIL